Agora, vamos lá. A gente vai comemorar o dia do Orquidófilo. E pra isso, claro que a gente preparou uma homenagem pra todos os amantes dessa flor, mas é usando a técnica da modelagem em pasta de açúcar ou porcelana fria. E a gente tem uma especialista nesse assunto, é uma artesã especializada em flores e plantas, que é a Maria Auxiliadora, e é ela quem vai explicar tudo pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, como é bom, né? A gente sempre, você continua sempre linda. Saudade de você, maravilhosa. Obrigada por estar aqui com a gente. E mais uma vez, parabéns a essas flores. Olha, gente, olha que coisa linda. Tá demais, viu? Orquídea Oncidium, Orquídea Catleia, pra quem ama as orquídeas, Orquídea Denphal, Orquídea Phalanopsis. E essa é a orquídea que eu vou ensinar hoje, Cláudia, bem facinho. Essas mais elaboradas, eu dou mais em cursos, mas essa vocês vão tirar de letra. Você sabe o nome dela? Orquídea Phalanopsis. Ah, tá, só que ela é menorzinha. Ela é menorzinha e ela é mais fácil de fazer. Tá. Essa requer mais um pouquinho mais de tempo. Perfeito, então vamos lá, vamos aprender. Tá bom, eu vou apresentar o material, eu tô usando uma pasta de porcelana fria, mas vocês podem encontrar pasta de, fazer com pasta de açúcar comestível, a pasta que vocês desejam. É isso que eu falei no começo do programa, se fizer com pasta de açúcar eu posso decorar o bolo. Com certeza, bolos, arranjos, o que vocês desejarem. Eu vou precisar apenas desse molde, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês verem, molde, uma tesourinha, um alicate, fita floral, todo esse material nós temos em nossa loja virtual. Temos os corantes, tá, que são ótimos, comestíveis, próprio pra culinária. E uma canetinha de biscoito, se você vai trabalhar com porcelana, Cláudia, pode ser até uma canetinha hidrocor, sem problemas, tá bom? E vou tá usando um olhinho pra untar minha mão, um olhinho de cozinha, tá? Vou usar aqui também, pra untar essa forma. Essa forma, eu fiquei encantada, porque a gente levava muito tempo pra se fazer uma orquídea. E essa forminha você faz, eu chamo de orquídea fácil, porque você faz de uma forma tão fácil. Olha, eu tenho mais ou menos aqui, dois centímetros, vou amassar bem a pasta, porque quando eu hidrato a pasta, Cláudia, qualquer pasta, ela fica muito mais bonita o seu trabalho, tá? E ela vai frisar melhor. Eu tenho mais ou menos uma bolinha de dois centímetros, aproximadamente, de diâmetro, tá? Então, eu tenho o molde aqui, da Orquídea Phalanopsis. Eu vou simplesmente apertar. Gente, super fácil de fazer. Agora, bom salientar. É fácil de fazer, primeiro, porque você tá com uma professora aqui, com uma generosidade de tamanho monstro, porque ela tá ensinando pra você algo que ela, um conhecimento que ela detém, mas mesmo sendo fácil, requer um trabalho, uma atenção, um capricho. E eu tô falando isso porque tem gente que fala assim, ah, é fácil, né? E aí desvaloriza. Valorize o artesanato. Se você for artesão, então, tem que valorizar mesmo o seu trabalho, tem que saber cobrar. Isso é importante, né, Maria? É verdade, a precificação é muito importante, Cláudia. E também, eu sempre falo que as minhas flores têm a minha identidade. Então, busque na natureza os nuances, os coloridos, porque Deus é tão perfeito. Ele cria cores, assim, que eu fico inebriada com a beleza, né, com a magnitude, né, da bondade de Deus, os detalhes. E eu busco lá. Então, assim, as cores são muito importantes. Também não adianta, como a Cláudia falou, você fazer e depois também não saber dar valor, não pintar adequadamente. Tudo é um processo de começo, meio e fim. Então, eu coloquei. Eu dei uma com os dois dedinhos. Eu vou dar uma puxadinha. Isso é uma técnica que eu desenvolvi, tá, gente? Eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu cortar aqui esse araminho, ó. Vou colocar um araminho, ó. Pode ser um arame 26, tá? Eu já coloquei pra adiantar aqui, já até passei a fita floral. Vou fechar aqui. Aperta bem com a mãozinha, tá? Agora, vou tirar delicadamente. E olha, Cláudia. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu já tenho ela pronta. Agora, eu precisando, eu venho aqui, dou uma recortadinha, tá? Ela é super fácil de fazer. Vou puxar um pouquinho mais pra não aparecer o arame. Dou aquela apertadinha básica. Olha que lindeza. Né? E agora? Esse molde a gente encontra fácil? Na minha loja virtual. Você tem? www.licedecor.com.br Isso. Agora, tá vendo que essa pétala aqui é uma folhinha de papel? Essa eu faço... Qual delas? Essas daqui, ó. Olha essa, ó. Essa, aquela, todas elas. Porque são folhas individuais. Então, mas mesmo nesse molde fácil, eu quero buscar naturalidade. O que que eu faço? Eu uso um boleador. O boleador eu seguro da metade, tá? Com a mãozinha bem delicada, eu vou afinar agora. Eu vou dar um toque de delicadeza no meu trabalho. Eu vou frisar pra dar um pouco de movimento, pra não ficar aquela coisa estática, dura, né? E como a Cláudia falou, valorizando o seu trabalho. Nossa, ficou lindo. Olha, que aí dá aquele toque de delicadeza, né? Eu falei essa coisa de valorizar porque outro dia eu vi no Instagram um noivo debochando do valor de um bolo cheio de flores de açúcar. Falando, ah, que absurdo o bolo que minha esposa, minha noiva encomendou pro nosso casamento. Absurdo é a pessoa olhar um bolo cheio de flores de açúcar e não entender que aquilo tem um trabalho delicado, minucioso, um a um, e que tem que ter um valor justo, né? Um valor que honre, porque é uma obra de arte. É, porque é como um filho. Claro. E se você tiver três filhos, um é diferente do outro. E as flores também são assim. A gente coloca amor, a gente coloca sentimento, busca, faz pesquisa. Isso. É um tempo que você dedica. Então, assim, é bem... E eu fui lá, já, eu fui lá, tomei as dores e reclamei. Falei, não, não, não vai desvalorizar. Isso envolve muito trabalho, muita dedicação, muito capricho, né? E tem amor aí. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Quando a gente vira alguma coisa assim, sabe? Desvalorização de trabalho, né? É, tem que, eu acho que a gente tem que ser sincera e nos colocar. Tem que se colocar. Se nós não amarmos e nos posicionarmos em tudo na vida, a vida vai passando, né? É, vai perdendo o seu sentido. É um trabalho lindo, né, gente? Então, aqui nós fizemos agora, rapidamente, agora vamos pintar e vou montar um buquezinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar agora o amarelinho, tá? Um pouquinho do amarelo. Vamos pegar um pouquinho. É o amarelo, um toquezinho de verde. Eu vou pegar o amarelinho. Ó, só o amarelinho. Nós estamos no tempo, tá certo? Ó, então vamos lá. No amarelinho eu pego, descarrego um pouquinho, tá? O meu pincel. E se nós observarmos, se nós observarmos, ela tem um toque de luz, tá? Um toquezinho de luz. Com a canetinha eu vou fazer os detalhes da minha... Mas olha, gente, um segredo. É marrom ou preta? Aqui é marrom, café. Olha, mas um segredinho. Ela tem isso, tá? Mas eu queria pedir um... Não pintem com ela molhada. Eu fiz, coloquei, eu trouxe seca, tá? Tá. Olha, coloquei aqui, tá? Olha como já fica um mimozinho. Ai, gente, que delicadeza. Agora vem aqui no meu galinho. Eu tô com arame 18, fita floral, tá? Seguro ela por aqui e vou dar movimento na minha... Quer dizer, você pode fazer, você que quer ajudar, buscar a sua renda extra, né? Ajudar a sua família, que às vezes tá... Eu tenho que usar que tipo de massa, você falou? Massa de açúcar. Ou de porcelana fria. Eu vendo, inclusive, essa pasta, ou se vocês quiserem... A pasta de açúcar é vendida pronta? É vendida pronta. E a pasta de porcelana, eu ensino a receita no meu YouTube. Você vai fazer com os ingredientes da sua casa, da sua cozinha. É só entrar no meu YouTube, Jardim. A massa de açúcar, você ensina? Eu ensino a de açúcar, a de chantilly, a de bisqui. Olha que legal, pra poder fazer um bolo, de repente, você quer confeiteira, mas tá querendo dar uma incrementada, fazer as flores, pra decorar. É, porque ninguém... Olha, agora coloca a folhinha, tá vendo? Aqui, eu já tenho um galinho, de uma maneira simples, mas bela. A simplicidade, o belo também está na simplicidade, né? Às vezes a gente só quer algo muito elaborado. E hoje eu resolvi, dia de homenagear, os orquidófilos, né? Que máximo! Parabéns! E é tão bom estar aqui no teu programa. Bom é te receber, Maria Auxiliadora. Ela tá lá no Jardim de Sucre. Isso, com N. Eu dou cursos presenciais, cursos online, tá? E vou estar em agosto em Curitiba, tá bom? Quero mandar um beijo pra Curitiba. Curitiba já fica esperta. E um beijo pra Itacaré também. Na Bahia? Na Bahia. Quero mandar um beijo pra Itacaré. Deixa eu colocar aqui. Coloca. Ó, Jardim de Sucre. No YouTube, Jardim de Sucre, vai Maria Auxiliadora. Pra você já falar com ela, fazer o curso, fazer a inscrição, saber do curso aí em Curitiba, 119-9952-4285. Isso. E eu também tenho um grupo, se alguém tem dúvida, vai fazer, ai, não deu certo, eu quero melhorar, como é que eu faço? Cláudia, eu tenho um grupo de suporte. No WhatsApp, 11-999-524285. É esse, 11-999-524285. Maravilha. Beijo, minha. É top demais. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Parabéns pelas flores. Obrigada, querida.